Eu descobri o câncer de mama em março de 2011, me tratei, passei por todo o processo que algumas pessoas já conhecem. Estou aqui porque eu pertenço ao grupo Amigas do Peito, é um grupo ótimo, maravilhoso do Facebook, que dá apoio, dá força e ajuda as mulheres nessa fase tão ruim a superar de uma forma menos amarga, uma forma mais doce. Porque algumas coisas só quem teve ou tem essa doença conhece. O marido pode ser ótimo, a mãe pode nos amar mais do que tudo, a vizinha pode emprestar café e açúcar a vida inteira. Mas só quem passa sabe a dor, sabe o medo e sabe a angústia. E no Amigas do Peito, quando a gente entra, sempre tem uma amiga, ai amiga, eu estou com uma dor em determinado lugar. A amiga responde, não tenha medo, é normal, não precisa encucar. Ou a gente chora, ai meu marido brigou comigo porque não está entendendo o meu nervoso, a minha intranquilidade. Sempre tem alguém para te apoiar, para te aconselhar, para te cuidar, te dar um ombro virtual. E hoje nós estamos trazendo do virtual para o físico, essas amigas. É muito abraço gostoso, é muito beijo estalado, é uma delícia estar aqui. E apesar do câncer ser uma doença horrível, sim, ela não precisa ser o fim da vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu passei um deserto, que todas nós passamos um deserto, cada uma encarou de uma forma diferente, mas no fim do deserto tem muita coisa boa ainda. Tem muita vida boa para ser vivida, tem muito abraço para a gente dar, tem muito beijo para a gente dar, tem muita gente para conhecer, tem muita vida para ser vivida. Você pode conhecer lugares, conhecer pessoas, se conhecer. A minha maior lição durante o tratamento do câncer foi me conhecer. Eu não me conhecia. Eu me achava mais forte do que eu era e mais imbatível do que eu era. O câncer pode afetar qualquer um. Não tem idade, não tem cor, não tem religião, não tem time de futebol, não tem situação econômica, não beleza, cor de cabelo. Ele é uma doença democrática. É a doença mais democrática que tem. O câncer de mama em especial, você pode detectar precocemente. E aí é que está a tua chance de cura. Quanto mais cedo você detectar esse câncer de mama, a sua chance chega a 95% de cura. Eu hoje me considero curada. Estou ainda nos cinco anos de uma medicação que nós temos que tomar, mas eu estou curada, eu não tenho câncer. E ele nunca me teve. Nunca. E hoje eu não o tenho mais. E enquanto eu não o tiver, vou continuar levando a mensagem para quantas mulheres forem necessárias, quantas precisarem, quantas me procurarem, quantas elas quiserem, a qualquer hora, a qualquer momento. Hoje eu sou feliz. E hoje eu sou feliz.